Bom, Vitor, jogo bastante complicado, né? Vocês saíram na frente, tomaram a virada e foram buscar a virada novamente, né? O que dizer depois desse resultado tão importante para o Olímpico? Não, o jogo foi muito importante. Semana passada a gente teve um jogo pegado, difícil com o Olímpico e o Ipiranga. Graças a Deus hoje a gente precisava dessa vitória, a virada de chave, né? E a vitória serviu para a gente entrar no campeonato de novo. Então, o grupo correu muito também, o time do bairro alto complicou bastante, tiveram bastante chance, né? Foi um jogo bem soltado, mas graças a Deus a gente saiu com os três pontos aí. Hoje é um jogo bastante físico, campo curto e mesmo assim você optou por muitos jogadores bastante leves, né? O porquê dessa opção? O nosso time, na verdade, o elenco é mais novo, né? Então, até aqui a gente tem três atletas que remanesceram no ano passado e foram os únicos que já jogaram a Suburbana mesmo. Como a gente reformulou o elenco do zero, a nossa característica é mais jogo leve, jogo mais de posse, né? O campo não ajuda muito, né? Mas fisicamente e mentalmente os atletas estavam muito preparados hoje. E qual é a importância dessa primeira vitória, principalmente num campeonato que ou você classifica ou você cai, né? É, não, o regulamento é difícil, né? E segunda-feira a gente teve reunião lá, a gente falou que a gente tem três jogos muito importantes, né? Que era isso do Bairro Alto, a gente pega o Imperial em casa e depois o Xabureia fora. Então, se for pegar a tábua de classificação agora, tá todo mundo junto, né? Então, o empate ia ser ruim, acredito, porque pras duas equipes. E, graças a Deus, a gente saiu com o triunfo e vamos em busca dos três pontos em casa agora. Muito difícil pro Bairro Alto, né? Ainda não conseguiu a primeira vitória na competição. Qual que é o sentimento que fica depois dessa derrota no finalzinho do jogo? A gente não pode desanimar, a gente soube do compromisso que a gente recebeu pro Bairro Alto, né? Montemos um time, uma equipe em cima da hora, há um mês, onde todos os jogadores já estavam empregados, né? E, hoje, nós comecemos bem o jogo, conseguimos o placar que nós precisávamos, mas, infelizmente, a equipe não conseguiu segurar e tomou a vinhada. A gente sente, sente, mas não podemos baixar a cabeça, né? Temos que dar continuidade e ir até o fim. Se cair, caiu. Se não cair, a gente vai brigar até o final. Não podemos desanimar. O time tá fechado, essa semana a gente vai tentar trazer alguns reforços pra chegar até o final do campeonato aí. E, Ejão, a princípio você não iria jogar, né? Não iria entrar em campo no campeonato e a gente tá vendo você em campo, né? Eu vim com o intuito mesmo de ajudar o Ego por fora, acomodar, montar uma equipe e tal. Mas os próprios jogadores pediram pra mim jogar, né? E aí você tem que ir pro Pau. Eu sou bairro alto, a gente gosta do bairro, quer ver sempre um bairro bem. E a gente tá tentando ajudar da melhor forma possível. Mas, infelizmente, hoje não deu. Mas nós não vamos desistir, pode ter certeza. Do rico ao pobre, é. Do rico ao pobre, aí. Do rico ao pobre, tio. Do rico ao pobre.